Esse aqui é o meu Galaxy S24 Ultra, um smartphone super capaz em fotografia e vídeo que muitos de vocês aí já viram conteúdos criados por mim sobre esse dispositivo e ele é incrível realmente, mas tem como melhorar e a gente vai falar exatamente sobre isso A Freewell, que é uma marca bem conceituada que cria filtros e lentes para fotografia e vídeo tem uma série chamada Sherpa 2.0 que pode ser utilizada com a linha iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro, 15 Pro Max também assim como no mundo Android com o Samsung S24 Ultra e o Samsung S23 Ultra então se você tem algum desses smartphones, esse setup de lentes funciona no seu dispositivo Eu já utilizava o Sherpa 2.0 no meu S23 Ultra, eu estou aqui só com o case dele porque eu vendi o smartphone mas esse aqui é o case que você utiliza para o S23 Ultra, então você acopla as lentes aqui no case e consegue utilizar todo o setup de lentes da Freewell Para o S24 Ultra eles atualizaram o case, então você vê um do lado do outro aqui ficou bem mais bonito aqui no S24 Ultra, eu gostei muito desse preto fosco que eles utilizaram então tem vários materiais, aqui tem um material mais fosco, aqui é um pouco mais brilhoso aqui ó, nas beiradas aqui é um silicone mais fosco também então é um conjunto de elementos aqui pretos que fica bem bonito eu gostava aqui do case do S23 Ultra, mas esse azul assim ficava um pouco cansativo eu acho, e aqui eles fizeram um look um pouco mais clean, eu achei onde acopla as lentes aqui, você vê que agora tem essas linhas aqui que eles fizeram exatamente porque quando você rosqueia a lente, você acaba riscando um pouquinho o case aqui então com essas linhas aqui já no design, ficou muito mais inteligente o design porque aqui se você olhar o meu case antigo, você vai ver que tem uns risquinhos aqui ó que foram criados por rosquear as lentes ali então eles pensaram assim, ah como a gente vai acabar riscando o case vamos colocar essas linhas aqui no design que aí vai ficar um pouco mais escondidos os riscos e de fato você não percebe aqui ó, os riscos de eu estar utilizando as lentes aqui acopladas no case ficou bem melhor, achei bem genial o Sherpa 2.0 também pode ser comprado, adquirido com essa handle então que você segura aqui, você tem um disparador aqui em cima, um switch on e off então você conecta isso aqui com o seu dispositivo por bluetooth e aí você consegue fazer a foto aqui clicando num botão físico mesmo é uma experiência bem legal fora que ele tem esse pau de selfie aqui incluído na handle que você consegue utilizar ele dessa forma né, pra fazer uma foto de você mesmo aqui mais estendida você consegue fazer com esse pau de selfie é bem legal o sistema, isso aqui é muito massa você não precisa disso aqui pra usar as lentes mas eu recomendo muito a compra tem aqui como você conectar num tripé pra fazer longa exposição fazer fotos de duração mais longa que você não consegue ficar segurando no smartphone e você pode conectar por arca suisse que é um padrão aí mundial pra tripés e se você não viu ainda utilizando essas lentes no meu S23 Ultra eu já tenho um vídeo que vai estar aqui em cima no card pra você ir lá e conferir eu testei a lente anamórfica, testei a macro de longo alcance, testei a grande angular de 18mm, testei a olho de peixe também e agora eles me mandaram uma nova lente, a última lente que eles criaram que tem algumas implementações bem interessantes eles resolveram alguns dos problemas que eu apontei nas outras lentes que eu não gostava nessa lente nova que é a tele de 1.7x que a gente vai falar especificadamente sobre ela neste vídeo aqui e esta aqui é a lentezinha, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa ela vem até com um parasol incluso aqui que você coloca aqui por atrito né, ela não é rosqueado o parasol ele só vai por atrito ali em cima da lente, certo? você coloca aqui e aí você tem a lente com o parasol que é bem legal que realmente ajuda em aumentar o contraste quando você tem uma luz entrando meio pelo canto do enquadramento assim, ajuda bastante e você pode rosquear filtros aqui na frente né, que a Freewell também vende esses filtros ele vem como padrão um filtro UV rosqueado que é pra proteger a sua lente a lente aí fica exposta né, você vê a lente ali né, o elemento frontal dela mais exposto quando você tira e aí você pode acoplar vários tipos de filtros ali, NDs, mist, polarizado a Freewell tem várias opções de filtros pra você acoplar quero mostrar pra vocês como é que ela fica no dispositivo então eu coloquei a capinha aqui ó, no S24 Ultra e aí você vem, você tem as linhas aqui pra acoplar, certo? ó, e rosqueia e essa lente, uma das implementações que eles fizeram foi exatamente ela ficar mais firme aqui no dispositivo tinha algumas outras lentes que você sentia lá, se você balançava assim, ela vibrava ali, ela não tava tão firme e o que eles fizeram aqui foi implementar um mount aqui imantado então tem ímanos aqui na lente que junto com o metal que tem aqui no case, ela fica bem firme, certo? ela não mexe mesmo, ela não balança ainda não é o ideal, eu acho que tinha que ter uma travinha aqui de alguma forma ela ainda gira, se você girar assim ó, ela gira e você consegue tirar, só que ela tá, como tá imantada, ela fica bem mais firme ali no dispositivo mas considerando que é uma lente cara, que você jamais vai querer deixar cair ali, era interessante que tivesse um sistema um pouquinho melhor, eu ainda acho que a Freewell tem que melhorar um pouco aqui o sistema talvez um sistema de molas ali, que cria uma travinha assim, que você tem que empurrar a lente pra dentro pra ela não sair mais porque dessa forma, quando você gira assim ó, só de girar assim você consegue tirar a lente mas melhorou bastante, parabéns Freewell já tá bem melhor do que as outras lentes e lembrando que se você tem outras lentes da Freewell se você comprar o novo case, ela não vai ser imantada, certo? o imantar aqui nessa nova lente tele de 1.7x então, mesmo que você faça o upgrade pra S24 Ultra as suas lentes da Freewell não vão se tornar imantadas ela precisa aqui do receptor aqui com o imã na lente, beleza? então, infelizmente, só a lente nova tem essa função de ficar bem firme ali as outras vai ser só simplesmente com o sistema de girar essa aqui é uma lentezinha que pesa 170g ela é bem robusta, toda feita de metal, não tem plástico aqui então, tem até uma parte aqui imantada, como eu falei pra vocês a construção é muito boa, toda de alumínio e vidro a crítica é realmente o sistema de conexão aqui com a lente vou mostrar pra vocês olha aqui como ela já tá gasta tá vendo como ela já perdeu um pouquinho da tinta ali ó eu já usei bastante a lente aqui antes de fazer esse teste pra vocês pra poder falar com propriedade já tô testando há várias semanas e você vê que ela já perdeu um pouquinho da tinta ali já desgastou um pouquinho ali, certo? e não tem jeito, isso acontece em todas as lentes da Freewell ela vai desgastar um pouquinho, vai perder um pouquinho da tinta ali no mecanismo de acoplamento da lente importante ressaltar que quando você utiliza essas lentes da Freewell você não tem perda de luz chegando no sensor vai chegar a mesma quantidade de luz, você não vai ter menos luz chegando você mantém as habilidades de autofoco inclusive você pode usar a lente pra filmar, não só pra fotografia inclusive vamos fazer um testezinho aqui pra ver como é que ela funciona no vídeo bom galera, esse aqui é o teste de vídeo com a lente 1.7x da Freewell eu tive que distanciar bastante a câmera ali porque antes com a Sony que tava filmando durante o vídeo eu tava filmando em 17mm agora eu tô com uma equivalente a 40mm mas eu tenho a vantagem agora que eu tô filmando em 8K 30 quadros por segundo que é a resolução máxima que você consegue com o sensor principal do S24 Ultra se eu não tivesse essa lente e quisesse esse enquadramento mais fechado eu teria que usar a 3X que é equivalente a 70mm mas aí ela não me dá 8K, ela me dá apenas 4K e ela vai ter menos capacidade aqui pra um ambiente com menos luz como esse aqui que eu tô filmando então é só vantagens aí pra você filmar também você que pensa em criar conteúdo pro YouTube e ter um enquadramento mais profissional com o seu smartphone uma lente como essa é bem interessante realmente olha o resultado aí que você tá vendo com o smartphone é impressionante e qual que é a ideia dessa lente? a ideia é você utilizar sobre a câmera principal do seu dispositivo então a câmera de 24mm de 200MP aqui do S24 Ultra ela converte essa câmera e conjunto lente 24mm em uma 40mm que é muito próximo do que você teria numa 50mm full frame com abertura grande que é o caso que é f1.7 né que vai te dar aquele fundo desfocado mais bonito pra você fazer retratos pra você utilizar com fotografia de produtos também fica bem legal ao contrário do que eu imaginei de início que era uma lente que ele expandia o 5X da sua câmera criando quase um 10X como no S23 Ultra ela não tem essa ideia inclusive se você tentar acoplar aqui na 5X o resultado fica bem ruim, não fica bom ela não é otimizada pra essa lente de 5X então você tem uma perda de nitidez muito grande e você vai ter um resultado pior do que se você não tivesse a lente ali mesmo que ela aproxime um pouco a 5X ela não consegue ter um resultado bom então ela vai ser limitada a você utilizar na câmera principal e aí você vai dizer ah mas tem a 3X de 70mm é equivalente a 70mm por que não usar ela então pra fazer retratos e tal é que a câmera principal aqui do S24 Ultra ela é muito superior a todas as outras do dispositivo com exceção da 5X que já é bem legal também a 3X ela deixa muito a desejar certo então os 70mm ali além deles serem um pouco fechados demais pra alguns casos como eu vou mostrar pra vocês ela não vai ter o mesmo tamanho de sensor não vai ter a profundidade de campo menor aquele fundo desfocado que você consegue aqui com o sensor principal a ideia é você ter uma 40mm como câmera principal que é algo que nenhum smartphone tem todos os smartphones tem uma câmera principal de 22mm, 24mm certo? é uma grande angular e com essa lente da Freewell você vai ter algo exclusivo que é uma câmera principal do seu smartphone com 40mm que é uma lente muito mais fechada que vai te dar resultados muito diferentes bom agora a gente vai pra análise de fotografias que é exatamente pra isso que vocês vieram aqui vocês querem ver que resultado que essa lente dá e aí vocês estão vendo uma fotografia que eu fiz com o S24 Ultra com a lente acoplada da minha câmera da minha Sony A7 IV aqui no estúdio e vocês veem o desfoque que você consegue a profundidade de campo que você consegue com essa lente é incrível parece que eu fiz com a minha câmera profissional aqui fica inacreditavelmente legal a fotografia tanto o objeto que eu estou fotografando que é a câmera quanto o S24 Ultra estavam num tripé então eu fiz uma foto com e sem a lente exatamente da mesma distância pra vocês verem o resultado que você tem e vocês veem que com a câmera principal sem a lente você tem uma fotografia bem mais grande angular bem mais distante do objeto fotografado você não vai ter aquela profundidade de campo bem curta com aquele fundo desfocado que você consegue com a lente da Freewell e se você tentar então aproximar o S24 Ultra sem a lente e tentar um enquadramento parecido vocês veem como você não consegue o mesmo enquadramento porque você vai ter a distorção da grande angular a lente nesse caso está muito mais próxima da câmera do que o corpo da câmera então ela vai gerar essa distorção vai parecer que a lente é muito maior do que ela é você não vai ter aquela perspectiva que você tem com uma lente um pouco mais tele que é essa 40mm da mesma forma o fundo não vai estar tão desfocado quanto estava ali com a 40mm realmente você consegue um enquadramento que é impossível você conseguir se você não tiver utilizando essa lente com a 70mm aqui por exemplo que tem pouca luz ia ficar com muito ruído porque é uma câmera bem inferior um sensor bem inferior você não ia ter a profundidade de campo que você tem ali com a câmera principal então é algo muito único um enquadramento muito diferente para você fazer fotografia de produtos como foi esse caso que eu resolvi testar ela ali mas ela não é perfeita vocês vão perceber alguns problemas que colocar essa lente na frente da câmera principal geram certo? e eu vou abordar eles por exemplo nessa fotografia você percebe que aumentou a aberração cromática que é esse verde, esse roxo que aparece às vezes na fotografia na transição de altas luzes para sombras então você vê ali quando o monitor termina e encontra a minha cadeira você vê quanto verde a mais que tem na fotografia que tem a lente acoplada da Freewell então ela vai gerar principalmente nas extremidades mais aberração cromática feito esse teste em estúdio aí no tripé vendo exatamente a diferença de enquadramento vamos fazer uns testes um pouco mais livres aí com a câmera na mão e tal olha essa fotografia que eu fiz do meu cachorrinho Jimmy como você consegue um fundo desfocado incrível isso a gente não tá falando de recorte de software inteligência artificial fazendo recorte e aplicando o fundo desfocado isso é ótica é desfoque da ótica da câmera da lente essa da Freewell olha como ele fica bem suave essa transição entre o rosto do Jimmy pro fundo como é uma transição suave que vai aumentando o desfoque exatamente como é uma câmera profissional com desfoque natural então você consegue isso com essa lente incrível aí 40mm que me deixou bem impressionado agora utilizando ela mais pra paisagem se você quiser uma fotografia um pouco mais fechada a paisagem que é um uso que eu não recomendo porque olha só como você vê as extremidades da lente no enquadramento né não sei o que aconteceu ali que mesmo sem o parasol você vê essas extremidades da lente quando você faz uma foto um pouco mais distante na do cachorrinho também dava pra ver mas não ficava tão evidente ali nessa que você tá focando mais longe mais pro infinito você começa a ver as bordas da lente o que não é ideal né você consegue resolver dando um cropzinho ali bem tranquilo ou até utilizando a inteligência artificial do Photoshop pra complementar esse enquadramento mas não é o ideal o ideal era o enquadramento todo tá preenchido ali e você não tem isso porque aparece as extremidades da lente e aqui também quando você tá fotografando mais em direção ao infinito com o foco mais no infinito você percebe mais a perda de nitidez nas extremidades da fotografia você vê que no centro ela é bem nítida realmente eu acho que não tem perda de nitidez no centro mas quando você vai pros extremos tem bastante perda de nitidez por isso que eu digo que essa é uma lente pra retratos ou pra produtos uma foto diferente de um produto ela faz muito sentido quando você faz a foto pra retratos que você não tá realmente utilizando os extremos da fotografia eles já vão ficar naturalmente desfocados porque você tá com um assunto mais próximo um rosto que você quer fotografar então pra esse tipo de fotografia faz muito sentido pra paisagens eu não recomendaria tanto certo? e você percebe também na parede ali a distorção de barril que eu já tinha percebido e você tem né, ela tem um abaulamento nas extremidades ali principalmente gerada por essa lente ela gera um pouco de distorção de barril que não é o ideal o ideal era ela ter essa distorção um pouco mais controlada mas mais uma vez pra retratos você não vai notar tanto esse problema aqui na foto da minha mãe você vê o momento que essa lente brilha assim que é essa foto de retrato com esse desfoque natural então como eu disse não tem um recorte ali feito pelo smartphone que fica às vezes artificial no cabelo, na barba, fica estranha se você tem um fundo um pouco mais caótico com um pouco mais de informação o software se perde ali no recorte aqui você tem esse fundo desfocado natural que é o que você conseguiria aí com uma lente 50mm f1.8 um desfoque nesse estilo então você aproxima muito o que você consegue aqui de uma câmera profissional pra retratos que você não tinha essa opção realmente então você gera uma maior separação entre o assunto fotografado nesse caso a minha mãe e o fundo isso gera uma percepção de uma câmera mais cara uma câmera mais profissional não um sensorzinho que você tem num smartphone isso é impressionante mas claro aqui mais uma vez a gente consegue perceber um pouco da distorção ali no fundo e a gente vê que aparece um pouquinho dos cantos da lente mais uma vez isso eu acho que a Freewell podia ter evitado de aparecer principalmente os cantos da lente no seu enquadramento olha essa foto que eu fiz do banco da igreja cara como você mais uma vez tem esse desfoque mais suave tá focado aqui bem no primeiro plano no banco aqui e como o fundo fica bem desfocado parece que eu fiz essa foto com uma mirrorless ou com uma DSLR ali então é difícil de você dizer principalmente nessas fotografias que entrega que é um smartphone que você tem aquela profundidade de campo infinita aqui você consegue a profundidade de campo de uma câmera profissional por último aqui eu separei uma foto de uma flor que aí realmente você consegue maximizar a questão do fundo desfocado ressaltando aqui que a distância mínima de foco com a lente acoplada ela aumenta um pouco então você não consegue se aproximar tanto do objeto que você está fotografando você tem que manter uma distância um pouco maior então você vai ter uma reprodução macro um pouco menor utilizando a lente mas ela compensa pelo desfoque que você consegue olha como fica um desfoque muito bonito muito interessante da flor ali fotografada mas eu não recomendo essa lente essa 1.7x se você vai fazer fotografia macro aí a Freewell tem a macro de longo alcance que é muito impressionante para esse tipo de uso você consegue realmente fotografar insetos flores tudo em muito detalhe certo isso que é legal da Freewell eles tem uma lente realmente dedicada para cada uso para cada fim resumindo as minhas conclusões não é uma lente para você utilizar em todas as situações que você for utilizar a sua câmera principal do S24 Ultra ela brilha muito em retratos em fotografia de produtos gostei muito para esses dois usos certo ela não é uma lente perfeita eles melhoraram bastante a forma de acoplar a lente ao seu S24 Ultra ficou melhor ela não risca mais o case como riscava no S23 Ultra ela agora tem um sistema imantado ali que deixa ela mais fixa não é o ideal ainda tem que melhorar isso acho que a Freewell vai melhorar ainda nas próximas evoluções do case mas já está muito melhor e ela não é perfeita óticamente também ela tem distorção ela gera distorção de barril significativa considero tem aberração cromática também na lente essas duas questões você consegue resolver no Lightroom sem problema a questão que você não consegue resolver tanto é a perda de nitidez realmente a perda de nitidez quando você vai nos extremos do enquadramento ela é mais perceptível assim como é perceptível o limite da lente que você vê um pouquinho ali aparecendo então essa lente está longe de ser perfeita ela tem seus problemas sem dúvida alguma mas ela te dá um enquadramento uma profundidade de campo que você não tem em nenhum smartphone do mundo então ela pode ser interessante para você se você ver utilidade em fotografar e filmar com seu smartphone nessas situações e se você quer saber mais sobre o sistema Sharepa 2.0 da Freewell confere um desses vídeos que está aparecendo agora no final e aí e aí e aí e aí e aí